Fala aí galera, beleza? Aqui é o Felipe K5, o último episódio de sobrevivência, o episódio 26. Eu vou ficar finalizando essa série, galera, o motivo vocês só viram aí um aviso que eu postei, um vídeo meio aleatório no canal, o motivo pra eu ficar tirando essa série com o canal, mas bom. Bom, aí nem que eu ficar com ela, eu vou colocar nesse, no fim dessa série, que é esse episódio, que eu posso pensar o mapa pra cá, onde? A construção que eu não terminei, que foi aquela casa que seria a nossa casa nova, vai ficar assim mesmo, tá? Eu vou pensar pra vocês fazerem conceitos de vocês, tá? Mas bom, muito obrigado para os que me acompanharam essa série, tá? Aí pra chancar cuco, galera, eu vou cá, passei com algumas coisas aqui no mapa, cá? Tipo, vou ficar colocando mais safo e essas coisas, cá? Só aqui pela nossa fila, cá? Então, eu só vou partir pegar os materiais. Tipo, vou passar aqui o caminho que acabei, não passei no mapa até a cor, cá? Que até ficou excelente, cá? O resgate que eu fiz com ela, tá? Que eu espero que até vocês tenham curtido muito, cá? Mas aí provavelmente eu iniciei outra série que substituirá essa, cá? Porque a sexta começou aí o SkyGridz, porque pra quê que não acompanha o SkyGridz fez isso aí, cá, no canal? Então, bora lá! Bom, vamos lá! Assim que eu terminar de gravar esse vídeo e tiver cinco renderizados no Sony Frega, salvo o cabeça desse mapa pra download, cá? Aí, então, aí vocês baixam e façam se divertir, cá? Ah! Por que que buscar outra pá? Se faz com que você tá lá em ferramentas? Ferramentas... Só que tá em... Tem que descartar... Então, eu vou... Pensei no Kaku no Brault pra isso... Só essa encantada... E aí, diz... ... Vamos lá. Peraí. Isso é que cancadinho que é isso? Ah, eu consigo pegar a drama, uma coisa que eu nem sabia. Uma coisa nova que eu descubro. Bom galera, aí essa drama eu vou colocar aqui. Então assim eu acho que só fica bom. Aí é só colocar uma curmetinha lá em casa galera. Aí no dia seguinte assim faz porra a iluminação. Enquanto isso só prepara o que você vai usar. Peraí. 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 Que que lá faça mais iluminação. Peraí. 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 tem a fisca e a nossa corre ali tem que esperar ficar de noite mas espero que a nossa próxima série aqui no canal seja melhor e quem não viu o croquet de skin comentem ai se vocês acham melhor essa ou a outra skin vamos dormir primeiro eu vou que essa elicra a elicra guardada 3 copia com caimco aqui 6 acho que 6 fica bom já fez com essa aqui bom galer eu acho que agora ficou cuco pronto aqui no mapa eu espero que vocês tenham curtido e ficar aciente com o fato porque eu vou finalizando essa série aqui tá mas ai no caso mesmo eu tenho que montar outro pc gamer eu inicio uma série nova de survival que irá ficar suco com o skygrid tá em breve eu lanço o primeiro episódio que quero tá pra passar essa série se não eu fico só com o skygrid aqui no canal tá então é isso se gostaram desse vídeo não esqueça do seu like tá o seu like é açúcar muico aqui no canal tá e se você não for inscrito se inscreva no canal no canal no no Tchau.